Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a Belém, ainda que de maneira virtual. É um prazer tê-las e tê-los conosco no nosso primeiro encontro de documentação musical e musicologias, promovido pela Escola de Música da UFPA, em parceria com o Domus, Laboratório de Documentação Musical da UFPA, e com o apoio da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. E aqui na sede Belém, onde nós temos realizado uma série de pesquisas de campo voltadas ao patrimônio hemerográfico, bibliográfico e documental, seria certamente o melhor lugar para convidá-las e convidá-las para o primeiro encontro brasileiro de documentação musical e musicologias. E aqui em campo, então, nós aproveitamos para falar da programação do nosso evento. Então, nós temos uma conferência com o professor Tate Franmer, da Universidade Nova de Lisboa, que vai nos falar sobre postais como ferramenta musicológica. Nós temos ainda quatro mesas redondas, uma sobre laboratórios, a primeira delas, documentação musical para quem e para quem documentamos. Temos ainda a mesma musicologia, objeto e múltiplas abordagens. A quarta mesa redonda, a música e sua documentação em uma perspectiva interdisciplinar. Além disso, nós temos dois painéis que se delimitam a pesquisas regionais, um deles voltado a parar e outro a Minas Gerais e Goiás. Temos ainda quatro minicursos muito interessantes, um deles de fotografia, então, fotografia para acervos, fotografia em campo, com a professora Tainá Façanha, da Universidade do Estado do Pará. Um curso sobre proveniências documentais, com o professor Guilherme Árvores, da Universidade Federal do Maranhão. O curso Música na Pelecó, em Belém, com o professor Jonas Arraes, da Universidade do Estado do Pará. E também, um minicurso, a obra de Altino Pimenta, Fontes e Acervos, com o professor Vômulo Queiroz, da Universidade Federal do Estado do Pará. O professor Vômulo é da Escola de Música, da UFPA. Temos ainda três sessões de práticas musicais documentadas, ou seja, a documentação pensada como processo e não apenas como produto. Uma delas sobre São Luís, no Maranhão, sobre o BOI, com a professora Luísa. Outra sobre o Reconto dos Baianos, com a professora Francisca Marques. E outra ainda sobre o Jalapão dos Tocantins, com a professora Mara de Bonilha. Todos eles como convidados que estiveram envolvidos na pesquisa. Além disso, nós temos uma sessão muito interessante de comunicações, que vão desde Minas Gerais, século XVIII, passando pelos piados Mariel, e seu impacto na obra de Chopin, chegando finalmente, então, ao século XX, com as rolos de esfera do Centro Cultural São Paulo. Um acervo também interessantíssimo. Então, estão todos convidados, agradecemos em especial a diretoria da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, aos grupos de pesquisa que nos apoiam, ao Laboratório de Etnomusicologia da UFPA, ao Laboratório de Documentação Musical da UFPA, ao Grupo de Pesquisa Patrimuso e Patrimônio Musical no Brasil, e também a todos os colaboradores que têm ajudado diretamente neste projeto, neste evento. Obrigado, bem-vindos ao evento. Obrigado, bem-vindos ao evento.